Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Debinho, teológico no Brasil de São Paulo de sandalias e racerinhas nós vendemos mais para sacoleiras e revendedoras aquelas vinhas que estão começando agora que não tem muito tutu aí que tem que comprar só um pouquinho um pouquinho de numeração, um pouquinho de outra tem região que vende mais é número 4, outra vende mais é número 40, então aqui ela pode misturar e pode trocar os trem que não vendem até 3 meses, viu gente? ó, meu zap zap é esse aí pode me chamar é o ddd11, viu? é que o homem que fez o panfleto não colocou o ddd11 aí ddd11 94821 5135 o instagram é arroba rasteirinha ponto chique, viu gente? e vocês que estão aí, vai cair rápido o panfleto vocês inscreve no meu canal aí, dá um joinha, viu? ó, no vídeo de hoje uma menina falou assim, Debinha, você podia fazer toda semana atualizando as numerações que você tem tipo assim ela pediu pra fazer o número 6 aí hoje eu vou fazer o número 6 mas eu vou viajar sábado, gente vou ficar uns dias fora vou ficar morrendo de estado de vocês mas Rafinha vai valer os vídeos, né Rafa? isso Gente, vocês pegam no pé de rava Podem nos chamar, nos avisar e falar Cadê rava que a gente tá atualizando aí Que eu vou atualizar toda semana os painéis, viu? Bora lá Hoje é a numeração 36 Gente, esses metalizados aqui, ó Eu coloquei promoção de todos eles Nos metalizados Eles estão R$ 22,50 Esse de tecido aqui, ó Continua o mesmo preço, viu? R$ 27,99 Aí tem o pretinho O azul Tem o azul O bege E o rosinho E o verdinho também aqui, né? O verdinho Esse daqui que é de tecido, material diferente Tá o mesmo valor R$ 27,99 Vocês podem tá ligando e vir a chamada A gente envia ônibus Correio Ó, gente, os mules Aqui é na numeração 36 Mas a maioria tem em todo o número R$ 22,50 Esses modelinhos aqui, gente, ó Estão todos R$ 19,99 Vai ter esse, esse Tem vários aqui Vamos passar rapidão, Rafinha? Porque senão vai ficar muito grandão Ó Esse aqui é maravilhoso Esse aqui, gente Tem ele de R$ 19,99 Mas tem outro modelinho parecido Que é R$ 22,50 Viu? Ó, esse aqui, ó Ele é um veludinho, né? É meio veludinho Maravilhoso esse azul Ele tá R$ 24,99 Esses aqui Todos Tá R$ 19,99 Olha o de oncinha aqui Mara Mara, mara, mara Eu adoro uma onça Onde é uma onça, uma bola É comigo mesmo Ó, esses aqui, ó Numeração 36, tá, gente? Agora a gente tem que ver O que que tem no 7 O que que tem no 8 No 40 Tá R$ 17,99 Olha que lindo ele Tô trabalhadinho, ó Tem ele nessa cor Oxi, tinha outra cor aqui A preta na marrom O preto na marrom, né? É Esse aqui é diferente também, ó Tá R$ 17,99 Esse aqui, ó Lindo, 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 lindo Travesseirinho R$ 19,99 Esses aqui, gente Ó, R$ 24,99 Esse aqui de baixo, ó Todos tá R$ 19,99 Na numeração 36 Tá, esse aqui assim, ó Tá R$ 14,99 Viu? Ó, que azul lindo Azul não, é azul? É um verde É um verde É um verde água, né? É, ó Esse amarelinho Tá lindo, gente A gente entrega nos ônibus Vocês podem tá ligando aí, ó Esse aqui tá tudo R$ 19,99, ó Tem essas taxinhas E troca só pessoalmente E troca pessoalmente A gente leva lá nos ônibus A partir de seis peças Vocês podem tá ligando aí Com as parentes aí Com as derentes Com as amigas Ó Esses aqui R$ 19,99 Esse aqui é maravilhoso, gente Ó De strass Com a biqueirinha dourada R$ 24,99 R$ 24,99 Esse E esse aqui R$ 22,50 Esse também aqui é Mara, mara, mara Top, top, top R$ 24,00 Não, R$ 22,50 Já mostrou de florzinha branca Já R$ 19,99 E fora As bolsas já mostrei Por alto Dá um grau Nas bolsas Por alto Agora vamos lá de garrafinha As bolsas Aqui, Rafita, ó Ó, gente Essa partezinha aqui É as de couro feminino Só que a gente tá Na parte de cima da loja Aí, às vezes Tem alguns modelinhos Diferentes lá, tá? Porque vai acabando Esse aqui, ó Tá R$ 27,99 Esse tá R$ 24,99 Esse também aqui, ó R$ 24,99 Olha que lindo esse Hoje é só uma passeadinha Por alto, viu? Qualquer coisa Pode ligar A vida chamada Que a gente fala Os preços direitinho Esse aqui é R$ 29,99 Esse aqui é top, top, top Também, ó Muito lindo A da Caruá Tá R$ 45,00 Tem várias cores dela, ó Amarela A bordô A branquinha De outro modelinho Tem a Maria Bonita E tem o outro modelinho Esse aqui também Tá na promoção Ó, ele tá Parece que é R$ 24,90 Ou é R$ 22,50 Essas simplesinhas assim Gente, a mais Amanhã tá chegando Uma das artesãs Viu? Aquelas que a gente faz Pra artesã personalizar Tá chegando amanhã Viu? Esse modelinho aqui, ó Ele é R$ 13,00 Tá, gente? Ele é de pneu Ele é muito bom Vai ter ele nessa cor Vai ter ele no branquinho Tem ele bordadinho E também tem ele Sem o bordadinho, tá? Vamos pra aqui agora, Rafa Ó Aqui as sandálias A maioria das sandálias Tá saindo A R$ 27,99 Tá? Tem essa aqui Vermelhinha Tem essa branca Tem essa da gotinha dourada A toda douradona A douradona A pretinha dela Esse aqui é maravilhoso Tem o traseiro Gente, esse aqui é lindo Porque tá lá atrás Essa coloridinha Ela fica Pra usar com o shortinho É o trem mais lindo do mundo Olha essa dourada Que linda Toda trançadinha Ela sai R$ 27,99 Dá pra você vender R$ 50,00 na sua cidade E ainda pode trocar Tem a pretinha dela, né, Rafa? Gente, inscreve no canal E dá um joinha A gente tá Quase chegando Nos 15 mil inscritos Graças a vocês Viu, gente? Ó Esse vermelhinho Esse vermelhinho Tem um laranja Ali, né, Rafa? É É a Rafinha Que vai fazer os vidros Viu? Então vocês Cozem-me, Rafa Aí, né, Rafa? É Começaram fazer agora, né? Se tu não fizer Vou dar umas porradas No pé das orelhas, Rafael Ó Essa aqui é de elástico, gente Quem tem um bucho Muito grande, ó Pra enfiar É Vapt e Vult Tem ela Essa cor Ela sai a R$ 24,99 Parece Pronto Essa aqui também é linda, ó Essa aqui parece que tá R$ 35,00 Viu, gente? Mas ela é toda chique Toda chique Essa aqui Ah, esse modelinho aqui também, ó Ele tá R$ 19,99 Todo trançadinho Ele é muito lindo Esse também aqui, ó Tá R$ 19,99 Essa aqui é top, 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 top Ó, gente Tem um traseiro Ela regula aqui, ó Então ela não coisa, viu? Vamos logo Vai ficar grande Essa de baixo aqui Tá tudo na promoção, ó R$ 19,99 Essa aqui do lacinho, gente É maravilhosa, ó Tá R$ 19,99 Vou até colocar ela pra cá Assim não mistura Aqui também as rasteirinhas Tudo no 6, tá? Ó Essa R$ 24,99 Essa aqui é R$ 22,50 Tem uma quase igual a ela lá Que é R$ 19,99 Não vai confundir as bolas, não Essa aqui, ó R$ 19,99 Essa R$ 19,99 Sapatilha R$ 19,99 Mule R$ 22,50 Tamaquinho R$ 24,99 Macaquinho, quer dizer Macaquinho, tamaquinho Ó, essa aqui, gente Ó que linda R$ 24,99 Essa aqui, gente Ela é mais carinha um pouquinho Mas ela é top Acho que é R$ 27,99 Essa aqui é bem confortável É Palmilha Comfort Tá R$ 24,99 E... Ó, essa aqui é maravilhosa, gente Tá R$ 24 Tudo transparente também Não, tá R$ 22,50 Colocou na promoção Foi, Rafa, parece? Foi Esqueci Ela já é da outra compra R$ 19,99 E assim vai A média R$ 19,99 R$ 17,99 Aí quando vocês virem Vem cá no fundo também Que tem mais, ó Só se pedir pra entrar aqui, ó Ó Ó a bagunça que Rafa tá fazendo, gente Esse Rafa é baguncento Esse Rafa é à toa Ó aqui, ó Passa pra carinha Esse paredão aqui, ó É tudo número 36 Gente, ó essa de bolinha Que linda, tá vendo? Já não tinha lá Tinha ela aqui Ela é maravilhosa Sai a R$ 27,99 Essas aqui, ó R$ 14,99 Essa aqui, R$ 27,99 Essa chegou agora, ó É aquela que regula assim Que faz dois em um, ó R$ 27,99 Chegou na cobre Vai mostrando aqui, Rafinha Na cobre Moça esse paredão aí Essas são as de pedra Empredaria Pedaria Essas são as... Essas de estraço com biqueira Estraço com biqueira Essas aí saem o ano todinho, viu, gente? Elas ficam maravilhosas no pé Essas aqui saem a R$ 22,50 Só esse modelinho aqui Que é de três tiras largas E aquela do S Que sai a R$ 24,99 Ó, gente Então essa aqui foi o que a Rafinha tava arrumando aqui, ó Chegou essa de coração Tinha ela dourada Então é isso aí Senão vai ficar muito grande Dá um vídeo, ó Beijo, beijo, beijo Deus abençoe a todos vocês Eu vou viajar Vou ficar uns 40 dias ou mais fora Viu? Mas a Rafinha vai ficar aí fazendo pra vocês todos os vídeos Inscreva no meu canal aí, gente E entra no Instagram Pelo amor de Deus Viu? Beijo, beijo, beijo Inscreva no meu canal Tchau 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 Tchau